Olá, eu sou o Manso e estou aqui com o Mateo, vencedor do Passatempo 11 de Janeiro, em que eu escolhi este meu aniversário, fiz anos em 11 de Janeiro, e oferecer a minha discografia em CD. São sete álbums, que estão em manso.pt, para também descarga ou escuta, mas pela primeira vez da vida imprimi todos, ao mesmo tempo também estou feliz e ofereço ao Mateo, que já éramos amigos. Obrigado, espero que gostes, e também convidam-me para jantar, estão aqui também mais pessoas que estão assim tímidas, e muito obrigado. Vou acusar uma carbonara, ou seja, a matinha. E aqui temos dois póster, então eu mando, e também desta forma, sim, muito engraçado, eu gostei muito desta foto. E pronto, então, obrigado a todos, fiquem bem, e pronto. Até o próximo vídeo.